Bom dia galera, me ouvem E aí galera, todo mundo já bateu a meta hoje então? Com esses mil pontos aí Pegaram o Pablito aí no Bom Dia? Falei para vocês, perdeu a bandeirinha, venda no Pablito Olha aqui a venda no Pablito Olha a venda no Pablito galera Meta batida todo mundo? Uhul! Por quê? O legal dessa sala é quando eu pergunto se estão me ouvindo Metade eu ovo, a outra metade eu osso Osso, de cachorro Sério Jep, isso não entrou? 750 pontos 1700 reais 380 pontos 350 Tem mais É exatamente, carbonete, é isso aí 800 pontos Mas já está começando galera Mas olha, está com cara de dia D mesmo Hoje, 6 de junho De 1944 A 74 anos Os aliados desembarcavam na Normandia Lugar que eu tive o privilégio, o prazer de conhecer Caminhar pela praia de Omaha Uma das maiores emoções da minha vida 74 anos atrás Semana que vem 75 anos Vai ter festança E falei em festança galera Esse ano, dia 11 de novembro Vamos comemorar 100 anos No término da Primeira Guerra Mundial Tá? Eu estou indo para Londres Para participar aí das Das comemorações, festividades Quem tiver afim Dá um toque aí A gente faz um A gente agita de ir em grupo Quero passar uma semana em Londres E na Europa França Para participar dessas comemorações 100 anos da Primeira Guerra Mundial Não vai ter outro Não vai ter outro Mas é isso, né? O que eu faço com a galera Que já fez aí 800 pontos Mil pontos 700 pontos 500 pontos Manda vazar, né? Ó, o Lucas já fez 860 Manda vazar, né? Vamos lá Vamos medir Vamos pegar agora O pivô de baixa de ontem O pivôzão Para botar de alvo, tá? Já que a gente não tem O pivô de hoje Hoje não deixou o pivô Saiu derretendo a bandeira Então vamos lá, ó Pivô de baixa Vamos lá Aqui, ó Tá aqui Pivô de baixa Nossa Já foi Já foi o pivô de baixa Então 161.8 Galera Quando o mercado Tá estressado 161.8 Tá? Tá aqui, ó Vou puxar Essa linha azul Pra debaixo Ó O alvo O alvo Tá aqui em 74.835 Galera Então temos aí Mais uns 700 pontos Pra baixo Se vai direto Se vai fazer uma bandeira Uma regressão A média Puta Aí só Mãe de nada Análise técnica Não me dá Essa informação Infelizmente Me dá informação Né? Que o cu da mosca De hoje Tá lá em 84.830 Ontem nós acertamos O cu da mosca Lembram? Ontem acertamos O cu da mosca Cravado Né? Ele voltou um tiquinho No final do dia E foi no cu da mosca Que foi ó A simetria Que eu tinha projetado No início da manhã No final No final da manhã Então temos aqui O O cu da mosca De hoje Candidato a cu da mosca É 74.835 850 Né? Deixar 15 pontos Pulsando Um pêndulo Bandeirona No 60 Deixa eu ver Ah O canal de alta Né? O canalzinho de alta Que a gente tava trabalhando Que foi perdido Né? Já foi Eu acho que era esse Que você se referia Né? Ah não Você tá se referindo A essa bandeirona Aqui ó É Aí a gente tem Ela como alvo estratégico Aí de mais longo prazo Tá? Você tá se referindo A essa aqui Né? Ó Exatamente Uma bandeirona Mas aí a gente vai Pro Ibov Que o Ibov Dá um Um driver Pra gente Isso aqui De repente é útil Pra gente Botar alvo Né? E que alvo Hein? Que alvo Senhores Senhoras Senhoritas E Columas Do meio Que alvo SP subindo A gente já derretendo Aí quase Um e meio Tá? Então aqui foi Venda no pablito Deixa eu marcar Em vermelho Vermelho Venda no pablito Pô Valeu a pena ter acordado E alertado vocês Se bem que eu acho que nem precisava Né? Vocês já sabem Já sabem fazer as entradas Direitinho Foi aquilo que a gente conversou ontem Na aula do Nightcall Sobre stops Né? Vamos dar foco aí Principalmente nas entradas E aí a saída A gente usa Um gerenciador De stop Inclusive deixei aqui Ó Tá com os dois Ó High Low Stop ETR Tá? High Low Stop ETR Pra quem tiver Perdido a aula Vale a pena assistir Tá? Principalmente quem ainda não sabe Como botar stop Por exemplo Eu agora Meu stop tá aí Aqui 720 730 Nesse nível aqui Mas o correto O correto Pelo Olha só que interessante O stop ATR Tá dando um stop Mais curto do que o High Low Né? Normalmente é o contrário Normalmente Ah não Porque esse High Low Aqui eu mexi Não, tá certo High Low de 8 Interessante Eu acho que eu nunca Passei um dia Operando Olhando Stop ATR E High Low Simultaneamente Eu sempre tive a sensação Que o Stop ATR Dava stops mais caros Né? Por exemplo aqui Ó Ele deu um stop Um pouquinho mais caro Que não Acabou não sendo acionado O que foi bom Manteve Manteve Quem usava Stop ATR Na operação Até o final do dia O High Low Não O High Low Deu sinal De sair daqui No meio Mas justamente Pela volatilidade Ele tá acompanhando É legal Legal Capaz de realmente Eu já usei o High Low Para estopar Muitas vezes Muitos anos atrás Stop ATR Eu nunca usei Só acompanhei assim Em aula Mas nunca usei Pô Tô achando interessante O Stop ATR Na prática Eu vi que ele Depois comentou Já tinha fechado A sala Que ele usa Bastante o Stop ATR Até sugeriu Umas calibragens Diferentes Não ele Depois comenta aí Com a galera O que você usa De Stop ATR Achei interessante Os comentários Bom galera Gostaram da aula De ontem Falei que ia ser No máximo Meia hora Durou 47 minutos Hoje vamos fazer Um night call Mais curtinho Se não Começo daqui a pouco Ficar cansado E bate aquele bode Que me dá De vez em quando De ficar dando aula À noite Quem não assistiu Tá lá no Youtube Tá Eu vou deixar O máximo De conteúdo meu Que eu crio Eu vou deixar Gratuito Na No Youtube Tá Peço até a permissão Pra vocês Que são Mensalistas Da sala Pra deixar Isso Deixar conteúdo Bastante conteúdo Livre aí Pra comunidade Tá Pra tentar A gente ajudar Ao máximo De gente aí Que tá Desorientada Perdida Não Renan Tá no Youtube Tá no Youtube Relaxa Antes as aulas Que eu dava aqui Ficavam todas no portal Deve ter umas 30 aulas no portal Mas eu quero Deixar Deixar agora No Youtube Tá Vocês não se incomodarem Então é isso Talvez tenhamos Agora A primeira Regressãozinha Tá Daqui a pouco Abriu O Bobove E aí A gente pode Tentar Fazer outra Entrada Depois Ô Márcio Relaxa Aos pouquinhos Eu acho que hoje É um exemplo Interessante Dessa queda É um exemplo Interessante De uso De stop De indicador de stop Vários de vocês Alguns pegaram 800 pontos Mas vários aí Tão falando Que pegaram 250 300 É De repente Vale usar O indicador de stop Para dar uma Para dar uma Calmada E depois Aí sim Tipo Tá num cenário Como esse Agora Aí sim Aperta stop Conscientemente Na mão Entendeu Faz um RP Enfim Eu acho que A parte de stop Galera Eu acho que É algo que Eu queria muito É um pouco De Puta Eu não sei como dizer Isso para vocês Mas um pouco De Mais Independência Da parte De vocês Que vocês Definam Stop De vocês Porque O meu tipo De stop É stop Que está muito Associado ao tamanho Do meu lote E eu fico Achando que Eu posso Apesar de Como eu falei Ontem na aula A maior parte Da galera Já há um ano E meio Atrás Já Ter me dito Que prefere Também o meu Tipo de stop Porque Apesar do lote De eles serem Menores Quem está começando O emocional É o mesmo Então o meu stop É privilegia Proteger mais O emocional Manter as operações Sempre Vencedoras Né Sem deixar Voltar Etc Mas eu acho Que vale a pena Vocês Gastarem um tempinho Sozinhos Estudando Essa questão Do stop Tá Então assistem Essa aula De ontem E dêem uma Estudada aí O que pode ser melhor Para vocês Em termos de stop Tá Xavier Essa aula do Pablito Eu já dei Puta Umas dez vezes Aqui na sala Mas eu vou repetir Outras vezes Mas tem no youtube Tá Se alguém puder Botar um link Aí do como é Que funciona o Pablito Na verdade Aí não foi nem Pablito Né galera Tô falando besteira É que na hora Que eu Que eu falei Para vocês Ainda tava se formando O candle Aí eu falei De Pablito Mas foi um gift Aí foi um gift Perfeito de livro Tá Aí foi um gift Não foi Pablito Tá A entrada Foi gift Vou retificar A entrada Foi gift Não foi Pablito Paliteiro À vista Quem vai pegar Azeitona Aí no palito É o gift O legal do gift Que ele é É mais técnico Do que o Pablito Mas o Pablito Tem dado muita alegria Para a gente Né galera A galera Que tá aqui na sala Já tem muita gente Também que já tomou Stop com o Pablito Porque o stop Do Pablito Eu até fiz um ajuste Não é no Pablito Na hora que tá formando É depois que ele forma Né Se você opta Por entrar no Pablito O stop tem que estar No candle anterior Até o Pablito acabar Nossa Você entrou na linha D'água Lucas Putz Entrou bem pra caralho Então Nossa Muito bem Muito bem Muito bem mesmo É que eu não gosto Desse setup Mas é um setup clássico O Palex Como você mencionou Ensina Não sei se O Leandro O Bizi Também Da Leandro Storm Também ensinaram O setup da linha d'água Eu não gosto Mas Pô funciona Óbvio Parabéns Parabéns Ó A diferença do Pablito Pro gift Tá nesse vídeo De cima Tá Não 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 tá nesse vídeo De cima Esse vídeo Eu falo de Inside candle Gifts E haramis Alguém tem aí O vídeo Ó O Rony Botou a diferença Do Pablito Pablito e gift Tá aqui Estão com dois vídeos Aqui no Skype Publicados Tá Edu Assiste os dois Assiste Primeiro de cima Na ordem do Skype Que o Rony colocou Depois assiste O do Tosta Tá São vídeos aí De 5 a 10 minutos No máximo Exatamente O Pablito Às vezes pode virar um gift Às vezes não Por conta Por conta disso Que eu criei o Pablito Porque muitas vezes A gente fica esperando o gift Ele não vem E aí o mercado Vai embora Vai embora Vai embora A gente fica olhando Não precisa aparecer Atento Bota O gráfico O gráfico aqui Extremamente papagaiado Não gosto Do gráfico Assim Mas apesar do que Eu já estou me acostumando Depois de tanto tempo Aqui com vocês Eu me acostumei A usar o Tabajara Com esse monte de Parece Carmem Miranda Na época Na época eu juro que eu pensei Em dar o nome do setup Setup Carmem Miranda Achei Tabajara melhor Podia tomar um processo Da família Da Carmem Então tá aqui A linha cinza Deixa eu botar Uma cor decente É a média de 8 A média de 8 Galera Equivale a média de 20 Nos 2 minutos Então Supertrend Ele fica Ele regrede até a média De 20 nos 2 E continua caindo Tá Tá branco aqui Acho que parece Um pouquinho mais Não Branco é igual A dos 200 É mas não tem problema Tá aqui ó Pra quem quiser acompanhar Ih Sumiu Ficou muito fraquinho Olha só ontem A supertrend aqui ó Olha a supertrend aqui Na de 8 A de 8 É a média de 20 Tradicional Tanto é que Se você quiser fazer o inverso Operar nos 2 minutos Mas com a visão do 5 É a média de 20 Mais a média de 50 Ou seja 50 é a média de 20 nos 5 minutos E a de 20 nos 2 É a de 20 Tá Ou seja As médias não são mágicas Elas só mostram A direção No time frame que eu quero A de 200 Isso equivale mais ou menos A média de 20 nos 60 Então no gráfico de 10 minutos Tá caindo E a gente tá bem longe Da média de 20 nos 60 minutos Podemos ter qualquer Uma regressão a essa média A qualquer momento Normal né Conceito matemático De regressão a média Já falei tanto As vezes aqui disso Tá Bom dia Pikachu Pikachu Cê vai jogar futebol hoje? Cê vai então? Que bom Acordou com disposição né? Sim 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 Rompeu Rompeu Tá aqui amarelo Rompeu Inclusive isso aqui Pode provocar um pullback Essa linha amarela É a bandeirona nos 60 Tá aqui Deixa eu marcar aqui Ela Reforçar aqui Pra chamar atenção Vou botar em azul Isso aqui é a bandeirona nos 60 Que vocês chamaram atenção E eu desenhei já Tá aqui ó Ó Então É natural É saudável É esperado Que vá lá fazer pullback E olha que beleza Vocês que pegaram aí 800 pontos nessa queda Se voltar lá Pega mais 800 de novo Caindo Pra ir lá no cu da mosca Né 74 835 Que beleza Bom dia Rodolfo Tá Bom Vamos fazer um morning call rápido Ibovespa Ibovespa vai abrir Bom Eu ia chover no molhado Dizer que hoje o dia Deve ser de queda Pro Ibovespa Né Conforme eu falei ontem No closing bell Por conta dessa vela Tá Então estamos aqui ó Ibovespa Se ele for colar no índice Vamos lá Ele tem que cair 1% Vai Tem que cair 760 pontos Vamos ver quantos pontos tem aqui 76,600 75,400 Aqui tem 900 pontos de queda Então ele vai praticamente testar esse fundo aqui galera Ah não O futuro já tá voltando É capaz ele nem testar esse fundo hoje O futuro voltando Quer dizer Pode não testar agora na abertura Ó Temos aqui 900 pontos 900 pontos não Fiz conta de errada De padeira errada Temos aqui 1200 pontos até o fundo 1200 pontos até o fundo Tá 1200 pontos até o fundo Como o futuro caiu 1% agora 1% de 76.000 É 76.600 É 765 Então Não deve bater lá agora Tá Imagino eu Vamos lá Vamos dar uma olhada O que que tá acontecendo lá fora Nós não somos uma ilha Apesar do que nosso comportamento no mercado nos últimos dias é de ilha A gente não tem nada a ver com o que tá acontecendo lá fora O mercado tá refletindo a lambança A latrina aberta A céu aberto Que se tornou o Brasil Tá Ontem tava o ministro da fazenda discutindo Avisando que não vai ter subsídio na gasolina Pô é óbvio né Quebra o país de vez Pô Vai dar subsídio em tudo Gasolina que vem importada Alguém paga essa conta né Então vamos lá O alvo aqui Do Ibov Se perder esse fundo aqui 74.230 Pra ir lá hoje Teria que cair uns 3% né Muita coisa Deixa eu ver 3% de queda Pra ir lá hoje Não que não possa ir né Mas como falei Nós viramos uma latrina A céu aberto Tá Vamos ver Futuro da SP500 0.18 de alta Eu tô usando o que? O Chrome ou o Edge? Que não tá atualizando? Eita nóis Vamos fechar Sai Vamos abrir de novo Caminhoneiros e desfalque no Corinthians São destaques Porra É por isso que o Brasil não vai pra frente Quando uma puta crise Fica lado a lado com o futebol Não é sério né Não pode ser sério Então tá aí ó Ó Então confirmado aí O pivôzinho de alta aqui Tá E aí o nosso alvo Esse aqui é o futuro Acho que eu fiz uma vista Tá Cadê o alvo? Não salvou? Então vamos lá Vamos pôr o alvo aqui Deixa eu puxar pra baixo Senão não vai Tá O alvo 2, 9, 7, 8 Será que vai até 3 mil pontos o SP500? Tá Também temos um alvo aqui da bandeira né Vamos botar o alvo aqui da bandeira Nossa é maior ainda 3 mil e 50 Vamos ver se isso dá um fôlego aqui no Ibovespa Se realmente ele for nesse patamar né Petróleo caindo 0,67 Tá ó Então aqui como falei ontem Aquele padrão de alta de ontem Não mudava em nada O O fato de ter perdido Perdido a LTA O canal de alta O fato de ter perdido uma bandeirinha O alvo dessa bandeirinha Ficar aqui nesse fundo Tá 62 dólares o barril Os yields Voltando a subir Mas agora tem aqui A média de 20 como resistência pela frente Vamos ver a Alemanha que deu uma Queda forte aí por conta da pressão nos bancos Doitbank caiu Chegou a cair 6% semana passada Num determinado dia Tá Então ó Querendo vir Perder A média de 200 A média de 20 já virada Tá Mercado lá na Europa Voltando a ficar mais tenso aí Com Com as questões aí Bancárias novamente Né Não fizeram a lição de casa Corretamente aí Ao longo desses últimos 10 anos Como fez os Estados Unidos Tá Que agora Depois de 10 anos Voltam a falar de desregulamentação De novo Acabar com a lei Dodge Frank Enfim Dólar Y Dólar Y Caindo 0,27 Ó Perdendo a média de 20 Então tá Praticamente Confirmado aqui Que ele Depois atingiu o alvo De 161.8 Do Fibo Tá Deve vir testar Alguma dessas retrações Agora Que ficaram pra trás Tá E a gente Não tá sentindo isso Estamos isolados Viramos ilha Ó O nosso dólar real Segue sumindo Alvo 4 reais Tá Depois que rompeu Esses alvos Que eu tinha aqui Né Eu mostrei pra vocês Ontem A gente projeta 161.8 Que dá justamente Nos 4 reais Aqui 4 reais Lá em cima Tá Que mais Que mais Que mais Que mais VIX caindo Né BR20 Atingiu o alvo De Fibo Né Ah não BR20 não Foi WZ Atingiu o alvo De Fibo E perdeu 100% Aí a gente Pode começar a trabalhar Com o alvo Agora De 161.8 Por que Dólar subindo E bolsa caindo Os dois juntos Ajuda O WZ A cair Até mais forte Tá Então WZ Tem como alvo O fundo O fundo lá Do Wesley Day Tá Da carne fraca Viemos A carne fraca Voltaremos É isso mesmo Fundo do Wesley Day Não é WZ Beleza Então é isso Eu acho que De giro global Aqui pra gente Começar o dia Ver o que tá acontecendo Lá fora Era só isso mesmo Minéria de ferro Sobe Deixa eu tomar Minéria de ferro Gráfico de linha Ó Totalmente indefinido Ainda No curtíssimo prazo Tá Mas Alvo projetado 52 dólares A tonelada Tá lá China Já fechou Deu uma segurada Fechou gap A China fechou gap Vamos ver se volta a cair Isso Sempre impacta a gente Também negativamente DI Katsu DI já subindo 2,5 de novo Essa de ontem Não é de hoje Caralho Chegou a dar uma porrada Deve ter dado uma porrada De o que? De uns 4% Caralho Devem travar o tesouro Direto hoje de novo Ontem Travaram Pela volatilidade E ó Caralho Meu DI chegou a subir 5% Hoje na abertura Nossa Tamo muito desarranjado Galera DI é coisa muito grande DI é o segundo contrato Mais negociado Do planeta Terra Terceiro Planeta do sistema solar Da Via Láctea Porra Subir 5% O principal instrumento dos bancos Cara A gente está muito perdido Muito perdido Muito sem noção Que isso cara Que isso Ô Dragon Alguém Peço algum voluntário Para fazer esse faquinho Aqui na sala Então Eu não tenho condição De fazer isso não Mas boa parte De todas as perguntas Estão respondidas No Youtube Né É só procurar lá De repente Fazer uma playlist Com os vídeos Mais importantes Para todo mundo Aqui da sala Quem entra assistir Pablito Gift Treitamento de bandas Né Sasha Gray Vamos fazer hoje O Night Call Fazer uma recapitulação De bandas de Boringa Galera Night Call de hoje Night Call de hoje Dedicado a Sasha Gray Hein galera Hoje O Night Call Vai ser dedicado A Sasha Gray Dragon Ky Beleza Hoje Banda de Boringa Com foco Na Sasha Gray SP SP segurando aqui Na média De 200 SP andando de lado SP andando de lado Ao longo de toda Essa madrugada Do dia D SP num caixotão Hein galera Vamos marcar Isso aqui Porque é um caixotão Importante É o topo De ontem É o fundo De hoje Tá aqui Vamos acompanhar Esse caixotão Então é isso galera Estamos encerrando O nosso Morning Call Bovespa abrindo Papéis em leilão Ainda Os principais Todas as Blue Chips Mais importantes Os top 10 Que na verdade São top 8 50% Do Ibovespa São esses papéis aqui Só a Ambev abriu O resto ainda tá Em leilão Isso aí Bons trades Pra todos Galera Tá aqui E aí